Muito bem, fala pessoal, como combinado, a gente vai fazer mais um Visão de Mercado aberto ao canal Tenha Metas, tá, aberto aqui pro canal Tenha Metas, Visão de Mercado que é um material exclusivo, como eu combinei com vocês, vou deixar essas duas semanas ele aberto pra vocês acompanharem esse material exclusivo, tá bom? Lembrando que as inscrições pra Semana Rompendo Suas Metas, onde a gente traz mais uma live durante o dia exclusiva com materiais exclusivos, as inscrições estão abertas, tá, e a Semana Rompendo Suas Metas vai do dia 21 de setembro ao dia 24 de setembro, ou seja, segunda-feira agora começa a nossa semana que vai até quinta-feira, então aproveita e garanta já a sua vaga na semana, onde você vai acompanhar de forma online, gratuita, ao vivo, todo esse material exclusivo que nós vamos trazer pra vocês, tá bom? Comento com vocês também que, o que foi? Comento com vocês então, tá, que as inscrições estão abertas, tá, e aqui juntos nós vamos agora trazer visão de mercado. Não é não, meu pai entrar aqui no quarto, mas tá tranquilo, nós vamos agora acompanhar o que foi destaque na data de hoje, a gente busca aqui com visão trazer, né, os principais movimentos hoje, hoje o dia foi pegado, pancada pra baixo, 1.8 de queda no IBOV, dólar disparando quase 3%, vamos comentar essas movimentações, os principais ativos também, tanto em alta quanto em baixa, tá? Então fique conosco, deixe o seu like, se inscreva no canal pra ativar o sininho, se você tá chegando agora também aqui no nosso canal, e outra questão é, se inscreva na semana, que o link pra você acessar tá na descrição. Lucas, como é fácil? Tá aí na descrição, é só você clicar, coloca o seu melhor e-mail pra receber as informações que através dela, através do seu e-mail, do seu melhor e-mail, que nós vamos enviar as aulas exclusivas, tá bom? Bora então, galera? Bom, eu vou apagar aqui os estudos do IBOV, nós temos uma movimentação hoje, como eu disse, chama atenção, mais 1.8% de queda, pancada pra baixo, perdemos aí, novamente, perdemos a média móvel de 8 períodos, só que agora perdemos também a média móvel de 72, tá? Perdemos também a média móvel de 72 períodos, mas não perdemos esse último fundo feito na sexta-feira passada, tá? Na quinta-feira pesa, né? Na sexta-feira chegou a deixar esse quinto de dúvida, na segunda chegou a recuperar, voltar pra média móvel de 20, mas olha lá, faz um fundo, né? Faz um topo, aliás, um topo descendente, um topo inferior ao topo, tá? Esse topinho aqui, e nós temos mais o padrão continuando com esse caminho de baixa aqui para o IBOV, olha lá. Segue aí o caminho de baixa para o IBOV, que agora vai perdendo a média móvel de 72. Não perdeu o fundo ainda, tudo bem, mas já tem a construção de topos descendentes continuando esse caminho de baixa, tá? Destaque, então, para a queda desses 1.8, que todo, né? A gente, quando você começa a observar notícias, alguns vão falar que é pelo vencimento de opções, vão falar do mercado americano também caiu, e segunda onda na Europa, casos de contaminados, enfim, tem toda uma questão trazendo essa oscilação para o mercado, mas a gente observa que o mercado está simplesmente seguindo o seu caminho de baixa, com seus topos e fundos descendentes, tá, pessoal? Segue aqui o caminho, a gente segue aqui com os estudos, abrindo as espaços agora para o IBOV até renovar as mínimas, bater aqui na casa de 96, e depois até montar mais topos aí, continuar esse caminho descendente, tá bom? Destaque também, né, e aí vai para o dólar até, é alta de 2.9, olha que martelada no dólar, vai lá para cima, para 5.39, tá, agora no fechamento, bela pancada para cima, pra gente observar, o dia inteiro foi movimento altista para o dólar, olha lá, né, bem direcional o dólar, tiveram algumas correções, mas o resto do dia foi linha reta de alta para movimentação do dólar, volta para uma região importante, 5.39, rompe aquela congestãozinha no prazo mais curto que estava ali brincando, entra a média móvel de 8 e a média móvel de 72, faz o rompimento, vem buscar a linha superior desse topinho, feito, marcado na semana passada, tá, no dia 8 de setembro, marcado lá numa terça-feira, onde até então o dólar faz uma perninha de queda, hoje corrigindo todo o movimento com apenas um candle só, destaque de alta. Essa alta do dólar acaba puxando alguns papéis, né, que tem ali o seu caixa dolarizado, empresas como a SUSB, sobe bem hoje, a gente estava até trazendo ali uma visão de compra para a SUSB, para a Klabin, só que ela lá, devolve parte do movimento, só que aí acaba pesando pelo mercado, né, a própria Klabin também faz uma correção, deixa a sombra superior, acaba fazendo um belo movimento na parte da manhã, tá, subindo mais de 3%, acaba devolvendo, fechando com menos 8,7, perdão, menos 0,87, tá, não 8%, perdão, tá, menos 0,87 aí de queda a Klabin. Desconfigurando aquela compra até, tá, vamos ver, se você quer um candle de dúvida em cima das médias, vamos continuar acompanhando, tá. Além desse setor, tivemos ótimas movimentações no papel da MYPK, mais de 8% de alta, também papéis aí, né, relacionado também ao dólar, né, SLC3, empresa aí agrícola, tá, pancada para cima, e tivemos também notícias da ETER, Eternite, né, que sobe em 6,5% com a questão da aprovação, né, do aval para a comercialização das telhas, né, voltadas ali para geração de energia, tá bom, energia solar, fotovoltaica, tá bom, então, bela movimentação aí para a ETER, para esses papéis. Destaque de baixa, galera, o resto, né, é o resto do mercado, pancada para baixo para todos os lados, pode reparar aqui na barra que a maioria dos papéis fecharam com o movimento de baixa, principalmente, especialmente, alguns papéis perdendo as mínimas, né, como Cogna, rompimento para baixo, e Tube, né, fazendo movimento para baixo, rompimento, próprio Itaúza também para baixo, BBAS, BBAS, fazendo movimento também descendente, perdendo as mínimas, e RBR fecha ali na mínima histórica, na casa de 5,62, também renovando mínimas, também rompendo o fundo anterior, meia alta, também pancada para baixo, vários papéis se destacando por rompimentos, galera, por rompimentos, tá, vários ativos dando e gerando venda, mas a gente tem que trazer aquela visão também, lembra que na semana passada, no domingo, nós fizemos o Visão de Mercado, a Visão Semanal, perdão, onde a gente buscava oportunidades durante a semana, a maioria era para venda, e na segunda-feira nós tivemos uma surpresa do mercado invalidando todas as vendas, jogando o mercado para cima, então a gente observa que a maioria fez um rompimento importante, tá, a maioria fez um rompimento importante, mas o mercado segue ali oscilando, brigando pelas zonas de preço, tudo bem que está com a direção baixista, então vamos ter cautela e seguir as estratégias, tá na carteira de investimento, mantém reserva de oportunidade, fique atento para melhores momentos para aumentar preço médio, né, diminuir preço médio, ou também aumentar a exposição, tá, use parte sempre, sempre, tá, use parte da sua reserva de oportunidade, não use tudo de uma vez, tá bom, swing trade, carteira de swing trade, mantém as estratégias, mantém as estratégias, tá, pega ali o teu preço, só que hoje eu fui estopado na Cogna, sigo em Marfrig, em BRML, sigo em JHSF, mantém as estratégias, o mercado está se ajustando, bela pancada hoje para baixo, desconfigurando vários padrões de alta, cortando para baixo, trazendo opções aqui de vendas e nós vamos ficar observando, claro que por exemplo, na Meal, tá vendo que ela faz vários, né, quatro dias de queda, ó, vamos aguardar, isso aqui pode ser um rompimento, né, e o mercado volta para cima, ganha fôlego e mantém aqui nessa região de preço, isso pode acontecer, Lucas, claro que pode galera, mas também, né, a gente vai esperar as movimentações nos próximos dias para ver como é que ela vai se comportar, com quatro dias de queda eu não entro vendido num papel desse aqui, tá, não, nem, nem só na Meal, né, trazendo até propriamente Itaú, né, olha lá, caindo há três dias, há quatro dias também, ó, vou entrar vendido aqui nela, não, esperaria ela formar, ficar de lado para depois da gente montar uma entrada na ponta vendedora, tá bom pessoal, esses foram os destaques de hoje, sexta-feira, 18 do 9, mercado corrige, mercado se segura, né, a própria, estou vendo Pena da Gol, próprias companhias aéreas que estavam no movimento ascendente também ficaram de lado, Luz e Minas corrigiu o movimento, Vale também se segurou no último topo, vários papéis com quedas na data de hoje, eu sou o Lucas Pena, esse foi o Visão de Mercado, então bom final de semana, aproveita o final de semana, descansa, e eu vou deixar novamente na descrição desse vídeo, aí o link para você acessar, se inscrever para a semana rompendo suas metas. Muito obrigado a todos, bom final de semana, tchau, tchau, a gente se vê no Domingão, live, às 8 horas da noite, Visão Semanal, trazendo as oportunidades para a semana que vem, beleza? Fiquem bem, valeu, tchau, tchau.